Transcrição e Legendas Pedro Negri Pode sentar aí, como é que você está? Você lembra? Nós começamos... A gente falou por telefone mais cedo. Mais duas horas atrás. Claro que nunca ouviu sobre eles. Não vai querer se conectar. Pode confiar. Estão subindo cada vez mais. São três centavos por ação. São três dólares, seu mão de vaca. Então, onde estão os seus painéis? Painéis? Seus computadores. Não, não precisamos de computadores aqui. Nós negociamos fora do pregão. Fora do pregão? São ações tostão. Empresas que não conseguem entrar no Nasdaq, não tem capital. Nós negociamos as ações deles aqui. Ações tostão? É, essa aqui, a Aerodyne. É bem interessante. Sei lá, a Aerotine. A Aerotine, é? A Aero... A Aerotine, é isso. As ações dela estão bem quentes. Mesmo? É, são só dois irmãos que estão fazendo detectores de radar na garagem deles. Eles estão indo book. Talvez seja micro-ondas, mas você liga para o número principal da empresa e a mãe deles atende. É muito meiga. Na verdade, não sei mais nada sobre eles. Eu não sei nada. Seis centavos por ação? Fala sério. Quem é que compra essa porcaria? Bom, honestamente, na maioria são os babacas. Tem os carteiros, sempre tem eles. Ah, sim. E encanadores. Eles veem nosso anúncio atrás da Hustler e da Mechanico Popular. E nosso anúncio fala que eles podem ficar ricos de verdade. Hustler? É, aquela das peladonas. Sei, sei. A revista conundense. Um monte. É. Ajudamos eles a financiarem casas, a comprarem um anel de diamante para as esposas, talvez um barco. E o que vocês estão fazendo aqui é tudo regularizado, tudo certinho? É... Mais ou menos. Mais ou menos? Minha nossa, a diferença deles é enorme. É, esse é o ponto. Qual é o seu nome mesmo? O meu? Jordan Belfort. Jordan, quanto você tira numa ação do pregão? Eu tiro 1%. Ou tirava 1%. Fora do pregão são 50%. Hã? É 50%? 50% de comissão? É. Pelo quê? É o preço pelos nossos serviços. Então, se eu vender uma ação por 10 mil dólares, a minha comissão é de 5 mil dólares? Alô, John, como é que você tá? Você mandou uma carta pra minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos seis meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotime International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro com meros 6 mil dólares de investimento poderia chegar a 60 mil dólares. Exatamente, você iria poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotime, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4 mil, isso dá 40 mil ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho. Como é que você fez isso, cara? Fácil assim, ganhei 2 mil. Os outros caras olharam para mim como se eu tivesse acabado de descobrir o fogo. Acho que o melhor ainda. Eu estava vendendo lixo para lixeiro e ganhando um monte de dinheiro. E o problema é que você não comprou mais. Um chacalaca. Eu estava lá vendendo merda, mas do jeito que eu via o dinheiro dele estava melhor no meu bolso. E eu sabia como gastá-lo melhor. Com licença. O carro no estacionamento é seu? É. É um belo carro. Valeu, cara. Donnie Azov. Oi, sou o Jordan Belfort. Como você está? Legal te conhecer. Sabe, na verdade, eu já vi aquele carro por aí, já vi bastante. Ah, é? Onde? Acho que moramos no mesmo prédio. É sério? É, você mora no 20º andar, né? E qual andar você mora? Quarto andar. Eu tenho duas crianças. Isso. Esposa feia. O que você faz, cara? Como assim, o que eu faço? Em que trabalho? Sou corretor de valores. Corretor de valores? É. Mobiliário infantil. Que bom pra você. É bem legal, sabe? É. Você ganha muito dinheiro? É, eu ganho o que basta pra mim. Eu tô tentando entender isso, sabe? Isso é um carro bacana. A gente mora no mesmo prédio, eu só quero... Só quero entender, quanto é que você ganha? Sei lá. 70 mil no mês passado. Não pode. Você tá de sacanagem. Não, eu falei sério. Eu também falei sério. Na boa, quanto você ganha? Eu te falei 70 mil. Bom, tecnicamente foi 72 no mês passado. Alguma coisa, sei lá. Alguma coisa por aí. Você ganhou 72 mil em um mês. Foi. É o seguinte. Me mostra uma prova de que você ganhou 72 mil e eu largo meu emprego agora e vou trabalhar pra você. Oi, Pauli. E aí? Não, não. Tá tudo certo. Escuta uma coisa, eu me demito. E ele largou mesmo o trabalho. O que eu achei bem estranho. Afinal, eu acabei de conhecer esse cara.